Substrato para a rosa do deserto. Qual seria o melhor substrato para a rosa do deserto? Para quem está me conhecendo agora, eu não gosto da expressão o melhor substrato. Não existe isso. O que existe é o melhor manejo. De uma forma bem geral, você até pode utilizar substratos com alta retenção de água no cultivo de rosa do deserto. Eu utilizo, por exemplo, substrato basicamente à base de fibra de coco em pó. Tenho feito algumas alterações, a gente tem passado essas informações no canal, mas o ideal é o manejo de rega. No nosso substrato, a rega é muito pequena. Ela é feita por microaspersores por um determinado tempo e a gente tem conseguido cultivar as nossas rosas do deserto e muito bem, tá certo?